Quem quer uma câmara de simulada em telecomando KX Power, quem é? Esta câmara de vídeo digital compacta, disfarçada num telecomando, tira fotos e grava vídeos. Os vídeos com a esposa, com a vizinha do terceiro esquerdo ou com qualquer profissional na arte da tubagem, acabaram de se tornar mais fáceis com esta câmara que grava em AVI e tem capacidade de gravação de 70 MB por minuto. Dá para fazer muitos e tudo o vento levou sobre a amizade entre vizinhos. Na praia também pode fotografar aquele pôr do sol memorável ou aquele mar azul que sempre desejou, enquanto os banhistas que fazem nudismo por acaso estão no enquadramento. E aí sim, já faz sentido andar com algo na mão. E sim, continuo a falar deste telecomando. Formado da imagem a JPEC. 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 JPEC.